Educação, desenvolvimento, capacitação, tecnologia, transformação, sustentabilidade, inovação. Há mais de seis décadas, essas palavras acompanham a história e evolução do Senai Espírito Santo. Com 11 escolas espalhadas pelo Estado e 15 unidades móveis, o Senai forma talentos, dando oportunidade para o trabalhador se qualificar e conseguir melhores empregos e salários. Só no ano passado, mais de 8 mil alunos foram matriculados no Senai Espírito Santo. Esse é o nosso melhor investimento. Investir em gente, em gente como você. Senai Espírito Santo. Há 64 anos aproximando a indústria e você, trabalhador.